Os Tots chegaram, sim, mas olha o que aconteceu, estou viajando no momento, até falei para vocês num vídeo passado aí, por isso que a gente ficou sem vídeo sábado e domingo, não é normal isso no canal, mas como eu estou viajando e não consegui gravar, o local onde eu estou aqui, a internet também não está muito boa, não está me ajudando, tanto é que o draft que a gente vai gravar hoje é offline. Outra coisa, estou com o setup improvisado, então o áudio não vai estar como de costume, vocês estão acostumados, espero que mesmo com o microfone que eu esteja usando o áudio esteja ok, eu sei que não vai ser bom, mas esteja ok, e o negócio é caçar uns Tots, outra coisa importante, como a internet não está boa, estou tendo dificuldades com a internet, então o draft teve que ser offline, não consegui jogar online aqui, e também eu estou fazendo o máximo possível para trazer o rumo para vocês, mas não sei se eu vou conseguir, agora tem uma notícia boa, sexta-feira ou quinta já vou estar de volta, volta na minha casa e aí volta tudo ao normal, até lá eu vou tentar trazer vídeos, como eu estou fazendo isso aqui hoje para vocês, só não tenho a certeza se eu vou conseguir trazer o rumo, porque o rumo é um pouco mais complicado, o arquivo é maior, então vamos ver como é que vai ser, se não rolar, quinta e sexta estamos de volta ao normal, se o rolar antes, melhor ainda, beleza? Só pedir um pouquinho de compreensão mesmo, por conta aí do áudio, do setup improvisado e de tudo mais. Dito isso, os Tots saíram e eu perdi o lançamento, estou chegando atrasado para a festa, vamos ver se a gente consegue algum Tots da hora, já começamos com o Ronaldo e o Mbappé, rapaziada, e agora a ponta direita foi muito ruim, Lozano vem para cá. Agora vamos com o momento patrocinador, lembrando que é para maiores de oito anos, se você não tem, então você é obrigado a pular, vamos aqui com o Crash, vou botar mil, tenho cinco, 387, basicamente eu tenho que retirar antes do gráfico, quebrar, tá? É assim, mas lembrando rapaziada, muita responsabilidade, o foco aqui da plataforma é só entretenimento, tá? Então se você pensa em outra coisa além disso, não é para você. Vamos lá, já perdi aqui o Crash em um 84, eu vou botar mais mil, também lembrando que se você tiver qualquer problema com a plataforma, você pode acessar pelo celular ou pelo computador e entrar em contato com o suporte deles 24 horas durante 7 dias na semana, eles vão ajudar vocês. Vamos ver se a gente consegue recuperar agora, hein? Já passou 2x, beleza. Será que vai um 2x50? 2x50, acho que 3 eu estaria bem satisfeito, viu? Aí, retirei, ganhei 3.560 e terminei com 6.947, eu estava com 5 mil e alguma coisa, então foi bom. E o gráfico continuou. Tô feliz, vou terminar por aqui, lembrando que a plataforma aceita depósitos de apenas R$1,00 e você pode fazer depósitos e saques via Pix, ficando mais rápido e simples para todo mundo. Qualquer problema, mais uma vez, você pode entrar em contato com o suporte deles e se você usar esse cupom aqui, ó, Luke, no link que tá na descrição, você pode ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 ou 40 rodadas grátis nos jogos originais aqui da plataforma. Lembrando que isso é para novos usuários, beleza? Fica a dica aí. Vamos para o meio campo central, então. Será que vem aquele Sousa Volai, é assim que fala o nome dele? Não veio, né? Ele tem uma cartinha totes, uma cartinha totes bem da hora. De Bruyne, então. Outro meio campo central aqui. Simplesmente essa jogadora e agora o volante. Masquerano, pô, masquerano batia até na sombra. Tem vaga no nosso time, com certeza. Blank e Maldini. Calma lá, vamos pegar o Blank. O Maldini tem uma versão melhor dele. Não sei se vai aparecer, é sempre tentando a sorte, né? E aí veio o Campbell. E esse Campbell aqui é forte, né? Tem até ali, ó, um ícone de músculo, que ele é bravo. Dois zagueiros brabos. Lateral direito aqui, a gente tem bons jogadores também. Vou pegar a Ona. Agora, mano, na rada de totes, né? Zerado. Uh, fala dele! Robson chegou. O primeiro totes do canal. E esse totes aqui é seleção na temporada ao vivo, né? São alguns jogadores que ganharam cartinha totes e eles podem ganhar upgrade. Se o time deles vencer, marcar gols, eles podem melhorar. Então não saiu ainda os totes das ligas específicas, como Premier League, La Liga, Campeonato Francês e outros, né? Mas, muito bem-vindo, né? Pra começar bem a temporada de totes. Então temos o Robson e tem aqui barreira e veloz. A novidade dos totes também é que tem alguns jogadores que tem três playstyle plus. Vamos ver se a gente consegue algum hoje. Seria bem legal. A gente precisa de um ponta direita. Já dei uma olhada lá no time. Tá, vamos pegar aqui o goleiro reserva. Botei o Van Nersaar no gol titular. E agora a gente tem um cafuzinho. Cafuzinho já vai roubar a vaga da ONA. A linha defensiva está muito boa, rapaziada. Estou gostando, estou curtindo. Agora, lateral esquerdo, né? Não vai pegar a vaga. Ninguém vai pegar a vaga do nosso Robson, que a gente quer testar, pô. Totes, totes, totes. Pode cantar musiquinha aí. Temos o famoso Neymarzinho, Neymarzinho. Tem o Van Basten. Vou pegar o Neymar. Cara, está faltando um totes aí mais brabo que o Robson. Bom, 77 esse cara aqui. Será que eu vou ter que montar outro Drap? Opa, 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 opa. É o famoso Costa. Um, dois PlayStyle Plus, tá? Eu vou pegar ele. A cartinha dele aqui, assim, não é tão boa, né? Deixa eu ver se ele faz outra posição. Faz a ponta esquerda. E aí teria que tirar ou o Ronaldo Fenômeno ou o Mbappé. Por enquanto ele fica ali no banco. Se ele tivesse três PlayStyle Plus, eu botava ele. Mas não veio ninguém, né? Por enquanto, com três PlayStyle Plus pra gente. Messinho, que isso, velho? Aí, ó, toma. Lozano, ó. Adeus. Lozano nunca vai ver a cor da bola se o Messi estiver no time. Ô, louco. Ginolá. Eu não consegui o Ginolá golazo ainda, hein? Eu acho que ele tem uma cartinha golaza e eu não consegui. Eu vou pegar ele. Mas eu queria só mais um totes, Doni aí. Só pra deixar o Brasil inteiro feliz, pô. Depois de três dias sem vídeos no canal. Três ou quatro. Eu não sei se teve sexta-feira também. Gianni. Time bom. Olha, fala dele, Cristiano Ronaldo. Dois totes. Eu vou tentar de novo pra ver se a gente consegue um totes com três PlayStyle Plus. Tentativa número dois. Queremos totes, 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 totes. Só totes. Nada mais do que isso. Zidanezinho já pra meter uma moral. Ai, atacante aqui. Tristeza, hein? Vou botar o Richardson. Mas, cara, eu nem quero um time brabo. Tipo, eu não tô procurando. Nossa, eu quero o melhor time do mundo. Não, eu quero o totes, mas o totes com três PlayStyle Plus porque eu sou exigente. Porque eu sou uma pessoa exigente, tá? Aqui eu vou pegar... Deixa eu ver. Politano, temos o Rashford. Rashford é correria. E tem o Olicê também que é interessante, né? Ou eu vou pegar esse cara aqui, ó, mano. Interessante esse jogador aqui, né? Jorge Lateral também. Que doideira. Deixa ele aqui. Vamos lá, meio campo central. Volante, na verdade. Kantê. Saudades do Kantê de temporadas passadas que ele tinha um milhão de cartas boas, né? Danilo Pereira. Por enquanto, zerado em totes, hein? Fala dele! Chegou Romero. O Romero com três PlayStyle Plus, tá? E olha só, mano. Se o cara tem aqui testada firme, carrinho limpo, antecipação e vários PlayStyles normal. E o da hora que eu falei pra vocês, que essa promoção dos totes que saíram, né? Eles podem ganhar melhoria. Então, esse cara aqui, ele pode chegar até 94, o que seria impressionante, né? Então, traz o Romero pro time. Quebramos aí a barreira dos três PlayStyle Plus e agora o que aparecer é lucro. É claro, quero um time legalzinho, né? Lateral e direito. Vamos lá. Zanetti. Consistência ali. Lateral e esquerda. Poderia ser o Robinson de novo. Ah, o Roberto Carlos tá muito... Não, tá muito bom também. Estamos bem servidos agora. E no gol, temos o nosso grande Cacilhas. Cara, se a gente conseguir um zagueiro, um volante, um atacante, já dá pra brincar. Porque as pontas estão legais, tem outros jogadores bons ali no meio. Aí vem o Gouzens. Vai ser banco. Agora no zagueiro, Doninho. Um zagueiro bom. Um zagueiro bom. Vai ter que ser ele, rapaziada. Não tem jeito. O cara que mais quebra galho aqui no canal na zaga. De Marco. É impressionante. Ele aparece sempre. E ele sempre acaba jogando na zaga, né? Porque ele faz as duas posições. Lateral e zaga. Oxi! Mané e Xabelonso. Cara, o Mané na ponta esquerda, ele faz até o ataque. Seria lindo. Mas eu vou fechar já a volância. Pronto. Tá saindo um time da hora. Mais um Totsi, eu fico feliz, hein? Rabiou. Mais um Totsi, eu não reclamo mais da dona EA. Vocês vão ser prova. Messi, 94. Boa. A gente tem um ataque. A gente tem um ataque agora com o Messi. E vamos ver. A gente completou já um time bom. Então, é o que eu falei pra vocês. O que aparecer agora, lucro total. Já tem um time bom. Já temos aí um Totsi diferenciado. Mas eu queria um Totsi também de ataque. Nossa senhora. Veio o Ronaldinho Gaúcho ainda, mano. Veio o Ronaldinho Gaúcho ainda. Cruyff. Tudo bem que a carta deles base, né? Os dois têm cartas melhores. Mas, olha aí, mano. O que é isso? Teria o Gullit, o Ronaldinho. E Cruyff. E o Cafu. E o Rivaldo. Peguei o Cafu. E o Zanetti vai pro banco. Deixa eu ver se o Zanetti faz a volância. Eu acho que ele faz meio campo central. Ah, é. Não vai rolar. Porque tem o Zidane ali. Se ele fizesse a volância, eu botava. Vou pegar o treinador. Vai ser aqui esse cabeludo. Que a gente não precisa de entrosamento. Não, vou pegar o Unai. Unai Emery. Então, aqui temos o nosso resumão. Com o Messi, Zidane e Cafu. Time brabo. E com um Totsi brabinho. Aí, o time, mano. Tá lindo, hein? Vou botar o Ronaldinho Gaúcho. O Mbappé vai pro banco. Que eu vou botar o Mbappé no lugar desse canadense aqui, velho. E é isso. Gostei do time. Vamos testar o nosso primeiro Playstyle Plus. É, Playstyle Plus. Nosso primeiro Tots. De fato. Vamos lá, hein? Já procurar o homem aqui, ó. Aí, ó. Romero. Esse é o brabo. Esse é o brabo. A gente não vai poder testar o poder de fogo dele. Porque a gente tá jogando offline. Eu botei na dificuldade mais difícil, né? Só que, mano. Online é que a gente testa o poder de fogo dele. Mas, como eu falei pra vocês. Eu tô com problema aqui na internet. Onde eu tô. Então, teve que ser offline mesmo. Mas, a gente vai testar o homem de qualquer jeito. Vai passar lá, ó. O Di Marco, ó. Tá se apresentando. Boa bola no Ronaldinho. Ai, ai, ai. Boa bola. Cantei, ganhou na força. Boa bola aqui no Messinho. O Messinho escapou. Já toca no Cafu, não deu. Boa bola, hein? Ih, bolão. Tá impedido, não. Ah, tava no limite, então. Não é possível. Ó, não botei o Mbappé ainda. Então, vai o jogador canarense que deixou no chão. Messi. Cruzou. Ah! Ó, Romero na marcação aqui. Chegou ali atrás. Vai o Romero. Mostrando porque é Tots. Ó lá, ó. Tirada boa. Mano, o time dele tá direitinho, tá? Roberto Carlos ficou pra trás. Cruzamento. Cafu. Cuidado. Boa, Cafuzinho. Ui, mano. Boa bola, boa bola. Messi. E o domínio do Messi é fatal e é cash. Esquece. Esquece. Lionel Messi. Lionel Messi. O Goult. E pode esperar. Vai ganhar sua cartinha Tots da MLS também, tá? Pode esperar. O Goult vai ganhar. Boa jogada do canadense, mano. E olha como ele dominou com a cabeça driblando o jogador. E aí, já era. Ih, deu mole, hein? Deu mole. Messi. Fechou. Dois. Dois. Lionel Messi. Ih, eles estão dormindo aqui, ó. Eles estão com uma mão, hein? Eles não meia assim com o nosso time. Ó o Ronaldinho Gaúcho. Ó o Ronaldinho Gaúcho, ó. Ai, ai, ai. Contou com ele. Ai, ai, ai. Boa bola do Xavi Alonso. Cafu dominou bem. Zidane. Mbappé. Lionel Messi. Ai. Ficou com a bola ainda. Ó o Messi. Ó o Messi. Ó o Messi. Mano, a bola muda no pé dele. A bola muda no pé do homem. 3 a 0. Girada linda do Messi. Mbappé. Aí é Fugetinho, filho. Solta aqui um Cafu. De novo Mbappé. Se deixar, para só no gol. Zidane. Boa bola, Roberto Carlos. Ronaldinho. Ó o Ronaldinho. Tocou no Roberto Carlos. O chute cruzado pegou. Chegou o Messi quase. De novo o Messi. Tá afim de jogo. Tá afim de jogo. Tentei inventar. Vamos ver o Mbappé agora. Passadas largas do Tartaruga. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Tartaruga para Messi. Messi com o gol. 4 no primeiro tempo. Roberto Carlos. Tem o Messi chegando aqui. Bola para o Messi. Aí o Messi tenta girar. Ficou com a bola ainda. Tentei brincar. Tô brincando demais. Ó o Romero de novo. Mais uma interceptação do nosso Romero. Ficou com o ataque, ó. Tá acimando. Ai, parou. Parou de correr. Mbappé. Mbappé já deu ali, ó. O drible. Tartaruga sabe o que faz. Não tem jeito. Sim. Ó o Mbappé. Mbappé. Meu Deus do céu. O que foi isso, Mbappé? O que foi isso, meu filho? Brincou agora. Tô falando que o Tartaruga tá afim de jogo. Mano, cruzamento do Messi. Olha isso. O Messi se ajeitou. Faz o cruzamento agora. Toma. Golzinho do escorpião do Mbappé, mano. Que isso. Sem tomar gol, time. A gente tem um totes na zaga. Sem tomar gol. Sem tomar gol. Romero. Romero foi driblado. Ai, meu pai amado. Quase que a gente tomou um golzinho daqueles, hein? Uma bolinha safada, velho. Os caras tão crescendo. Viu? O louco. O cara é forte, hein? Aguentou o Zidane e o Di Marco ali no corpo. Cacilhas tem que trabalhar. De novo tão chegando. Tão se engraçando. Cruzou. Lá atrás. O Cafu tá mal posicionado. Romero salvou. Romero. Vai, Mbappé. Bota o tubo aí. Messi. Messi ganhou na força aqui. Tentei a finta de vão. Tô brincando demais. Tão chegando. Cuidado, Cafu. Vai, Di Marco. Fecha lá. Cruzou o Cacilhas. Tá maluco? Como é assim, ó. Como ele gira. Como ele gira. Já deu um giro bonito. Tem dois aqui em cima. Vai passar o Roberto Carlos. Boa jogada. Vai o Roberto Carlos. Vai soltar o P. Que golaço. Que golaço. Pra fechar com o chave do ouro. 7 a 0. Cara, que jogada. E olha a paulada do Roberto Carlos. Ponto sem asas. Vamos ver a força. 117. 128. Caindo por hora. É o Messinho carregando. É o Messinho carregando. É o Messinho carregando. E acabando com o jogo. Que isso. Tá bom, né, gente? 8 a 0. Tá bom. Não tem jeito. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Ganhamos. É o que eu falei pra vocês, né? Botei a dificuldade mais difícil, mas não tem jeito. Pra gente testar o poder aí dos Tots. Do Tots que a gente tirou, que foi o Romero. Teria que ser online. Mas como eu não tô com a internet boa, o único jeito aqui, eu tava afim de jogar e gravar pra vocês. Teve que ser offline. E nos próximos dias, se eu conseguir trazer vídeo, vai ser offline, rapaziada. Tá? Então, olha só. Amassamos, né? O destaque foi o Mess. Mais uma vez eu pedi a compreensão de vocês, por conta do áudio. Tá tudo improvisado. Uma imagem aí não é a mesma. E não tô conseguindo trazer o Draft online. E o Rumo Estrelato eu vou fazer o possível pra trazer, mas não é uma certeza. Porém, como eu já falei, a notícia boa é quinta ou sexta-feira. Sexta-feira eu acho que é mais certeza. As coisas voltam ao normal, porque eu já vou estar em casa, já vou estar gravando lá. E aí é outra parada. Beleza? Só uma compreensão. Vai ser rapidinho. Eu vou fazer o máximo possível pra trazer vídeo pra vocês durante esses dias aí, os próximos dias. Terça, quarta e quinta. Tamo junto. Fiquem ligados aí, hein? Talvez role o Rumo Estrelato. Não vou embora, não. Tamo junto e até mais.